Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este segundo dia da Semana Open Air Portugal, organizada pelo Serviço de Recomendação e Bibliotecas da Universidade do Minho, enquanto NOAAD, National Open Access Desk do Open Air. Com esta iniciativa, pretende-se dar a conhecer e partilhar os serviços e as ferramentas desenvolvidas por este projeto nestes últimos anos, para apoiar os diferentes públicos, desde investigadores, bibliotecários, profissionais de informação, gestores de repositórios, gestores de ciências, gestores de infraestruturas, financiadores, entre outros, para também, de alguma forma, contribuir para uma efetiva implementação da ciência aberta nas instituições, passando esta a ser assumida não só como um conjunto de boas práticas, mas a ciência aberta na realidade. Esta sessão de hoje é dedicada à ciência aberta na prática, requisitos no H2020 e no Horizonte Europa, e serviços Open Air. Iniciaremos esta sessão com algumas considerações sobre a gestão do acesso aberto a publicações e dados fair, com a gestão do acesso aberto a publicações e dados fair, nos requisitos da Comissão Europeia, com o Pedro Príncipe, da Universidade do Minho, e responsável pelo gabinete de gestão de informação científica, repositórios e ciência aberta. Depois passaremos para a apresentação do nosso colega Michael Markey, da plataforma F1000 Research, que nos vai falar sobre a recente plataforma da Comissão Europeia do Open Research Europe. Depois passaremos para um caso prático, que será apresentado pela nossa colega Rita Gilmarta, da Fronofa Portugal, AICUS, e finalizaremos com uma demonstração de alguns serviços e ferramentas mais direcionados para a gestão de projetos de investigação, que será apresentada pelo meu colega André, da Universidade do Minho, e também trabalha no mesmo gabinete. Algumas regras, que vocês já estarão habituados, mas nunca é demais repeti-las. Esta sessão será gravada. Pedimos sempre a todos os participantes que mantenham os seus microfones desligados. Caso queiram participar, deixem e façam o uso do chat, ou podem usar a opção de levantar a mão, e têm uma série de emojis também que podem utilizar à medida que queiram deixar as vossas expressões, opiniões, e no final de cada apresentação haverá sempre um momento para deixarem algumas questões ou comentários mesmo no próprio chat. Os slides e as gravações serão disponibilizadas, e se quiserem fazer a partilha deste evento, nas redes sociais, usando o hashtag openair underscore eu. Deixo agora a palavra ao Pedro, que vai iniciar esta sessão com a apresentação de gestão do acesso aberto a publicações e dados ferro nos requisitos da Comissão Europeia. Obrigada, Pedro. Ok, vamos então começar. Muito obrigado por se juntarem nesta sessão. Eu vou tentar fazer aqui o destaque de algumas questões práticas da gestão dos requisitos, apresentação dos requisitos. Alguns de vocês já ouviram alguns destes detalhes sobre os requisitos. Outras coisas tentarão ser práticas. Vou ver se consigo fazer dentro do tempo, vou aqui alguns slides, não passá-los um pouco mais rápido, mas vou tentar focar um pouco nas questões mais práticas desta, apresentando os requisitos, porque nós também queremos destacar nessa sessão mais à frente quais é que são os serviços que o Openair tem para facilitar precisamente a aplicação dos requisitos nos programas de apoio à investigação e inovação na Europa, do H20-20 e no Horizonte Europa agora, antecipando um bocadinho o que é que vai acontecer. E também para percebermos depois aqui o contexto desta plataforma que o Miguel nos vai apresentar. E como pano fundo estão aqui, todos nós percebermos, investigadores que estão presentes aqui, e coordenadores de projetos de H20-20, que também estão presentes aqui, pessoas que apoiam a investigação, nas instituições de investigação de Portugal, das gestores de ciência, comunicadores, gestores de repositórios, a bibliotecários, etc. Portanto, é importante termos noção que isto impacta. Impacta, claro, com a lógica dos financiadores e também dos editores onde nós publicamos, mas o destaque aqui eu faria para o nível do investigador, dos projetos e das instituições. Ao nível das práticas dos investigadores, há desde logo percebermos que o tipo de requisitos que cada vez mais financiadores, concretamente a Comissão Europeia tem, foca-se, começou primeiro por se focar só mais nos resultados, publicações, mas muito rapidamente se percebeu que tinha também que ir para outro tipo de resultados. Dados, research software, outro tipo de outputs científicos. Mas também tem algum impacto nos próprios métodos, porque as práticas de ciência aberta que estão plasmadas nos requisitos que os financiadores têm, estão plasmadas nos requisitos da Comissão Europeia para o H20-20, que vão estar também para o Horizonte Europa, impactam também com os próprios processos de trabalho, os bortifilosos de trabalho dos investigadores. E é importante termos noção disto. Portanto, perceber onde publicar. É evidente que o investigador quer publicar naquela determinada revista, porque acha que aquela é a revista onde vai ter mais impacto, porque é aquela revista onde pensa que a sua comunidade está presente, mas tem que ter em conta também se aquele editor, se aquela revista, está debaixo dos requisitos mínimos que o financiador apresenta. Portanto, temos também que levar isso em conta relativamente, pelo menos, às políticas de auto-arquivo das revistas. Depois, perceber que os beneficiários do H20-20 e dos futuros projetos do Horizonte Europa também têm que apresentar um plano de gestão de dados nos primeiros seis meses. Isto impacta com um conjunto de coisas que têm que ser definidas desde logo, desde o início, repositórios onde fazer o storage, questões de propriedade intelectual ou questões éticas pensadas logo desde o início, compatibilidade com os princípios FAIR, PIND-ABLE, Accessible, Interoperable, Interusable. Isto tem logo um conjunto de impacto importante que nós precisamos de ter noção. e, portanto, olhar para as nossas práticas cotidianas de investigadores para perceber se eu, como beneficiário, estou preparado completamente e é convém preparar-me e pensar nisso. Depois, também, ao nível dos projetos, e falo aqui de projetos do H20-20, onde, tendencialmente, falamos de projetos com consórcios, com outros parceiros, com outras instituições, não estamos a falar propriamente de individual grants, apesar de poder acontecer isso realmente no European Research Council. Mas o que significa que eu também tenho que estabelecer formas de trabalho com os meus parceiros de projetos de forma a assegurar que eu cumpra estes requisitos. Portanto, os requisitos de acesso aberto às publicações têm que estar alinhadas entre a equipa, para que não seja uma coisa de última hora, quando eu preciso de recortar as publicações, é que eu me percebo que não assegurei o depósito das publicações ao longo dos anos do projeto, e outras coisas. Portanto, é importante aqui que, dentro do projeto, estabeleçam políticas e processos de trabalho. Há algumas coisas que estão definidas logo no próprio description of work do projeto, quando eu penso quem é que é o parceiro responsável por entregar um relatório que é o plano de gestão de dados. Já tenho ali uma responsabilidade alocada a um parceiro muito concreto. Mas depois, convém que haja quase um parceiro ou um manager que assegure que o Open Access, que os requisitos mínimos do Open Access são cumpridos, que eu asseguro que aquela publicação que foi publicada está depositada em algum repositório dos parceiros, ou num repositório que os parceiros escolham. Portanto, esse tipo de preocupações, que às vezes não são assim a primeira linha de preocupações, impactam muito, portanto, têm um impacto na vida do projeto, que é importante serem consideradas. E depois, por último, as próprias instituições, as instituições parceiras dos projetos, as instituições que os investigadores fazem parte. Nós temos que ter noção que alguns dos requisitos só se realizam verdadeiramente na sua plenitude, se na minha casa, na minha instituição de investigação, eu tiver as condições para tal. É evidente que o financiador, que há alguns financiadores que apresentam requisitos, como a Comissão Europeia o fez, a partir, por exemplo, do estabelecimento da plataforma que hoje vai ser apresentada, ou a partir do apoio financeiro que deu para a construção da infraestrutura, o PANER, para que o PANER conseguisse fazer, por exemplo, ter um repositório de dados como é o Zenodo, ou ter uma plataforma para fazer planos de tratados como é o Argos, também têm que se preocupar. É assegurar que os investigadores, que os beneficiários têm condições. Mas as instituições dos beneficiários também têm que assegurar que estão capazes de garantir o acesso aberto aos resultados, estão capazes de apoiar verdadeiramente os planos de gestão de dados, que estão capazes de apoiar, que o investigador segue os princípios dos dados de FERN, que há uma gestão adequada, onde o storage, a preservação, os backups, as políticas de preservação e backups são seguidas. Isto tudo são coisas muito importantes e que eu gostava de, é quase assim onde eu gostava de perder mais tempo, porque nesta apresentação é com isto. É aí com este slide que ficasse muito claro que os gestores de ciência, os bibliotecários, os ativistas, etc., que apoiam, têm que ter em consideração estas questões das instituições, os investigadores, os coordenadores dos projetos, têm que ter em conta também este impacto nos projetos e na vida do dia-a-dia dos investigadores. Pronto, este era o primeiro destaque que eu queria fazer nestes primeiros 4 ou 5 minutos da minha apresentação, para ficar muito claro o impacto disto. Agora vamos ver o impacto destas coisas nos tais requisitos concretos que existem. A ciência aberta no H2020 é uma realidade, por assim dizer, como dizem, conseguem ver nestes dois flyers, para o Open Research Data e para o Open Access to Publications do H2020. Isto é tudo, é muito forte, e há aqui princípios que seguem muito fortes do ponto de vista de desafios societais e de impacto económico na Europa. Por isso é que queremos o Open Data e o Open Access às publicações. Isto foi um caminho que foi sendo trilhado, alguns de vocês já viram e conhecem mais em detalhe este slide, mas basicamente está aqui até para esta última coluna do Horizonte Europa, porque verdadeiramente o que é preciso destacar é que neste caminho, que começou muito focado em publicações, apenas como um piloto, no sétimo programa quadro, nós estamos agora no Horizonte Europa, chegamos a um momento em que não há mais discussões relativamente ao acesso aberto às publicações, é obrigatório, e que há um foco muito grande no Fair Data e nos planos, e nas boas práticas de gestão, asseguradas por via de que os planos que estão usados têm que ser muito bem pensados. Portanto, Data Management Plans serão mandatórios no Horizonte Europa, preocupações de Fair Data serão o foco também no Horizonte Europa. Portanto, e muito importante é que precisamos depois de ver os detalhes, as coisas vão aparecendo nos documentos regulamentares do Horizonte Europa, quando sair o modelo final do Grant Agreement, o modelo de assinatura dos acordos, isso será muito mais claro, mas a ideia é que a Open Science seja o módulo de operando, seja incorporado, imbedido nos processos dos investigadores que beneficiam de apoios do Horizonte Europa. Como é que isso depois é na prática? Fiquei algumas coisas ainda não claras, mas acho que é muito importante percebermos que houve aqui um caminho e que hoje não há volta e não há tempo neste caminho que foi feito. e que nós também convém termos noção que o impacto ao nível dos investigadores, dos projetos e das instituições é cada vez maior se nós percebermos que há alinhamentos com financiadores nacionais e a nossa própria fundação também está alinhada com, também esteve bastante alinhada com o que foi no Horizonte Europa, no Eurojão de 2020, desculpa, e esperemos que também esteja bastante alinhada com o Horizonte Europa e os grandes desafios da FCT para um melhor alinhamento com o Horizonte Europa é claramente adicionar a política que já é mandatória para as publicações, para o acesso a dar para as publicações, colocar também práticas de gestão de dados e abertura e gestão de dados como também algo mandatório e não só recomendável como está agora nas guidelines da FCT. Portanto, há também esta preocupação para que não seja muito intrusivo, para que nós percebamos que se eu tiver práticas de cumprimento dos projetos da FCT, estou também na prática a não inventar muito para cumprir também com aqueles projetos que eu tenho na minha instituição no âmbito do Horizonte Europa ou atualmente no H20. Para isso, os financiadores estabeleceram políticas, mas também apoiaram o desenvolvimento de infraestruturas. A FCT realiza a sua política grande parte por via da rede de repositórios nacionais do RECAP e a Europa no contexto do H2020 e no Horizonte Europa realiza a sua política noutras vias, mas também por via grande parte da infraestrutura Open Air que nós estamos aqui a celebrar esta semana. Portanto, convém termos noção e estarmos atentos aos serviços que estas infraestruturas disponibilizam. Detalhes agora do acesso aberto às publicações que é realmente o by default do H2020 e convém nós percebermos o que é que é o by default no H2020 porque ele é realmente o mandatório do Horizonte Europa e como é que isto se assegura o acesso aberto. O acesso aberto como muitos de vocês saberão então no H2020 assegura-se no respeito por duas vias pela via verde que é o artigo depositados em repositórios institucionais ou repositórios temáticos porque o acesso aberto pode ser atrasado com produtos de embargo normalmente provocados pelos editores e também por via do acesso dourado portanto a publicação em revistas de acesso aberto. O que é importante perceber é que diz o H2020 e vai dizer muito explicitamente o acordo do Horizonte Europa que o artigo como por review estamos sempre a falar de Outputs com revisão por pares tem sempre que ser depositado em revistas em repositórios quer seja publicado em revistas de acesso aberto ou quer seja publicado em revistas híbridas onde se depositem repositórios isto tem sempre que ser assegurado por via de repositórios e isto é muito importante. Portanto onde depositar é logo a primeira questão que surge é precisamente nos vários tipos de repositórios que existem em Portugal tendencialmente em repositórios institucionais que nós temos uma excelente rede mas podemos também usar repositórios disciplinares ou temáticos ou repositórios mais genéricos como o Zenodo é evidente para todo o processo ser muito natural em Portugal é mais lógico que as coisas se processem nos repositórios institucionais porque também ao cumprirmos com o H2020 estamos também facilmente a cumprir com os próprios requisitos que a FCT tem. O que é que estamos a falar? O que é que nós depositamos e que tipo de output é que é aceito relativamente às publicações o texto da norma diz uma cópia elegível por máquina da versão publicada ou uma versão final com revisão por pares aceito para publicação daquele rascunho que foi submetido ao editor que já tem toda a revisão final mas que não é a versão final do editor. Aqui para ser um pouco mais explícito com esta gráfica aqui não são os pré-printes que contam neste caso não são as versões embargadas são o pós-print ou a versão do editor que deve estar depositada no repositório para cumprir com estes requisitos. Há aceitação dos tais períodos de embargo de 16 a 12 meses dependendo das áreas disciplinares mas é muito importante termos noção destes constrangimentos relativamente às versões dos editores por isso é que é importante ter em conta também a questão das regras que os editores estabelecem para algumas revistas. Outra questão é quando depositar portanto onde depositar o que depositar e quando depositar e aqui realmente a questão é muito simples é o mais ser possível de preferência quando o investigador recebe a nota a dizer que o seu artigo foi aceito por publicação nesse momento devíamos depositá-lo no repositório mesmo que fizéssemos com algum período de embargo mas o mais tardar na data de publicação é isto que diz a regra e o quando depositar está separado de quando deve ser assegurado o acesso a ver estão aqui dois slides diferentes nas regras diferentes que é precisamente para deixar explícito que eu devo depositar devo dizer ao mundo através dos metadados que este artigo foi publicado no âmbito do meu projeto mesmo que esteja em acesso fechado durante algum período eu depois tenho seis a doze meses para assegurar o completo acesso aberto à minha publicação portanto imediatamente se foram realmente a publicar numa revista de acesso aberto o deposito e dou acesso ou depois para a área da ciência da vida das tecnologias seis meses e doze meses para as ciências sociais e humanidades com este período mais alargado de embarque podem ir colocando também as vossas questões aí depois tentarei responder perceber que neste tipo diferente de publicações que são aceitos os custos são possíveis de incluir portanto os custos das taxas de publicação e acesso aberto são possíveis incluir nos reportes dos projetos e portanto o que é preciso é termos noção de temos que prever estes custos em orçamento e depois os podemos incluir como custos de disseminação do meu projeto e ter uma noção de como é que eu posso calcular estes custos normalmente nós aqui dizemos que existem mais ou menos dois métodos para que um projeto tenha noção de como é que deve calcular estes custos por um lado ter um pouco a noção ter a ideia de que publicamos mais ou menos nestas quatro ou cinco revistas faço uma média e estabeleço um valor ou vou ao mercado e perceber o mercado indica que os estudos que têm sido feitos ao longo dos últimos cinco, seis anos indicam que indicam um crescimento muito substancial do preço destas taxas mas mais ou menos próximo dos entre mil a mil e duzentos euros para revistas de acesso aberto entre mil e novecentos e dois mil e duzentos euros para taxas de artigos em revistas híbridas para assegurar o acesso aberto pronto e em resumo esta é uma informação que podem encontrar aqui em alguma informação de suporte do Open Air mas existe uma fact sheet com isto tudo resumido em resumo está este gráfico aqui podemos olhar com algum tempo mas basicamente perceber estas duas linhas fundamentais eu posso cumprir com os requisitos por via de publicar numa revista de acesso aberto perceber depois ali que no fim eu tenho sempre esta linha verde que é assegurar que também esta publicação está num repositório publicando noutro tipo de revistas assinadas normalmente revistas híbridas que são aquelas que tem normalmente se paga para aceder e também pode haver pode incluir taxas portanto eu perceber que eu posso evidentemente escolher uma revista porque essa é mais adequada tenho um conjunto de regras que o editor me dá mas eu tenho que assegurar que eu a deposito no repositório essa revista se eu por acaso ao depositar aqui quiser pagar taxas e incluir estes custos no meu projeto que eu posso estimá-los no meu budget eu tenho este processo aqui tenho um pagamento tenho asseguro imediato acesso aberto e tenho também que assegurar claro o depósito no repositório e basicamente é isto relativamente às revistas há aqui vários detalhes que vocês poderão querer ver melhor explicados mas basicamente é isto é isto agora relativamente aos dados porque realmente os financiadores não têm estabelecido só regras para as publicações e concretamente a Comissão Europeia estabeleceu teve uma evolução muito mais rápida do que aquilo que era esperado durante o H2020 começou com um piloto muito restrito em 2014 e depois rapidamente quando foi em 2017 optou por abri-lo e torná-lo como a prática padrão a partir das calls que foram abertas a partir de janeiro de 2017 e portanto este projeto piloto passou a ser uma prática padrão nos projetos financiados do H2020 sempre com algumas condições porque segue aqui um princípio importante de alguma restrição para os dados porque realmente quando falamos de dados não é igual à questão das publicações e basicamente são quatro simplificando a letra dos requisitos da lei são quatro os requisitos fundamentais assegurar que se entregam planos de gestão de dados assegurar que se identifica um repositório confiável para eu depositar os meus dados quando eu deposito os meus dados não necessariamente abertos eu documento devidamente eu descrevo devidamente os meus dados e providencio a informação sobre as ferramentas que me levaram a produzir aqueles dados e que os outros podem utilizar para validar os meus dados e por último eu asseguro que uma parte dos meus dados substancial ou não depende das características dos meus projetos estão em acesso aberto eu asseguro aqui o ponto 4 a abertura dos dados em algum período de vida do meu projeto seja no fim quer seja durante o período do projeto eu asseguro que alguma abertura aos meus dados que é prevista precisamente no ponto 1 no plano de gestão de dados muito rapidamente três slides para descreverem estes requisitos que dados é que nós estamos a falar porque muitas vezes esta é a questão que se coloca são os dados todos que eu gero e que eu recolho durante o meu projeto não é uma profissão destes dados são os dados desde logo que validam resultados que estão presentes em publicações que eu em artigos que eu publiquei ou em relatórios que eu que eu divulguei portanto os dados por trás daquelas tabelas daquelas diagramas daqueles gráficos devem estar tendencialmente em acesso aberto em repositórios ou devem estar depositados em repositórios e acessíveis by request à comunidade e outros dados portanto eu vou gerar no meu projeto mais dados para além daqueles com que eu estou a explorar apenas que eu publiquei sobre eles e eu posso identificá-los no plano de gestão de dados e depois digo e coloco-os em repositórios portanto é este tipo de conjuntos não é o raw data não é os dados em bruto são os dados processados analisados criados sobre conjuntos de dados que eu deposito seguindo um princípio muito importante isto é a coisa mais importante do H2020 e com mais sucesso lá lá da Comissão Europeia e que se vai manter como o principal princípio do que vai se manter como o principal princípio no horizonte da Europa as open as possible as close as necessárias perceber que há particularidades nos dados diferentes das publicações não há razão nenhuma para uma publicação que eu edito numa revista não esteja em acesso aberto e aqui o que é importante é eu garantir que eu faço o máximo esforço da minha parte para publicar para depositar os dados seguindo algumas limitações há razões realmente para que um projeto não tenha que ser obrigado a cumprir estes requisitos ou que parte da ação do meu projeto esteja fora destes requisitos e pronto são algumas razões a questão do conflito eu vou explorar comercialmente os meus dados industrialmente e portanto eu tenho aqui um período onde eu claramente não quero divulgá-los se eu puserem em causa por um conjunto de variadas razões o projeto a questão das obrigações de confidencialidade em algum âmbito mais na área comercial na área da saúde ou claro questões de obrigações nacionais de segurança ou questões de privacidade proteção de dados pessoais há realmente aqui um conjunto de razões que têm que ser justificadas no plano de gestão de dados ou no formulário próprio que existe no participante portal no quadro da realização dos projetos da Gá 20 e 20 e que será também a mesma lógica no horizonte da Europa com a diferença de que os planos de gestão de dados serão sempre obrigatórios independentemente de se eu quererei cumprir ou não eu terei que fazer um plano de gestão de dados e depois especificar lá que depois eu não posso dar a abertura aos meus dados por um conjunto destas razões e depois o como o como é por duas vias o foco é colocado em duas coisas muito simples repositórios confiáveis e planos de gestão de dados criar e manter atualizado um plano de gestão de dados e assegurar o depósito num repositório que eu devo identificar também ou em repositórios que eu devo identificar também em sete planos de gestão de dados sendo que eu aplico os meus requisitos por via de um repositório confiável e por via de um plano de gestão de dados deixando explícito como é que eu faço para atingir o princípio de fé como é que eu torno os meus dados localizáveis acessíveis interoperáveis e reutilizáveis como é que eu tenho identificadores persistentes como é que eu tenho políticas bem definidas para o storage dos meus dados como é que eu vou que metadados é que eu vou dar acesso vou colocar associados aos meus dados que licenças eu vou colocar associadas aos conjuntos de dados que eu estou a depositar em repositórios portanto os dados de fé são algo mais complexo do que isto do que estas quatro ou cinco tópicos que eu agora sumarizei mas estão logo presentes no tipo de repositório que eu utilizo e no plano de gestão de dados o plano de gestão de dados que tem que ser apresentado nos primeiros seis meses isto vai ser a mesma coisa no horizonte da Europa é um documento vivo isto é um conceito muito interessante alguns na vida do projeto eu tenho que estimar que eu faço ou no meu milestone ou um deliverable um update ao meu plano e depois eu entrego também quase que o meu report final e eu asseguro que os meus dados estão em repositórios confiáveis não é num qualquer sítio de storage é em em ferramentas adotadas para eu depositar os meus dados seguindo diretórios que existem para esse efeito o Open Air disponibiliza um conjunto de serviços importantes que o André mais tarde irá apresentar para ajudar a cumprir isto em dois minutos para terminar no horizonte Europa já antecipei fui antecipando sempre algumas coisas ao longo que ia fazendo esta apresentação a forma como os diferentes officers da Comissão Europeia têm apresentado nas suas apresentações sobre os requisitos no horizonte Europa é sempre com este statement Open Science will become the new modules operando da Inorizing Europe e isto aqui é realmente muito importante isto significa várias coisas algumas delas nós não sabemos ainda exatamente todos os detalhes mas precisamos ter uma noção disto fica este slide depois para a vossa consulta que não vou aqui detalhar só queria destacar uma coisa que é anteriormente no H2020 debaixo dos artigos sobre disseminação e exploração dos resultados eram o 29.2 e o 29.3 eram onde está algumas regras associadas à ciência aberta ou acesso aberto agora eles estão plasmados em três artigos diferentes da regulamentação do HE e dois concretamente o artigo 10 que fala sobre Open Science e o artigo 35 que fala sobre Explotation e Dissemination é aqui onde vão estar todas as questões regulamentares sobre a aplicação dos requisitos do H2020 e é muito importante nós percebemos isto porque as coisas relacionam-se com acesso aos resultados e relacionam-se também com o meu controle para explorar os meus requisitos os meus resultados desculpem questões de propriedade intelectual questões de prática de gestão de dados estão aqui no artigo 35 bem explícitas eu vou fazer dois ou três destaques a questão mantém-se muito permente nas questões das publicações depósito no repositório no momento da publicação e o acesso aberto imediato através de um repositório isto é muito importante acesso imediato através de um repositório é o que a comissão vai pedir já não há esta questão de aceitar períodos de embargo assim de forma muito fácil como foi no H20 o que há é a maior abertura relativamente às licenças se você vai non-commercial ou non-derivatives que são aceitos para textos mais longos porquê? porque a comissão estabelece que também é possível aplicar os seus requisitos aos livros ok? a textos de formatos mais longos é assim que a regra diz e portanto há aqui uma maior abertura em termos de licenças que podem ser aplicadas licenças não comerciais às questões dos livros que limitem a questão da exploração comercial dos livros depois e há um foco aqui muito grande que é por favor investigadores mantenham os vossos direitos portanto tenham a posse dos vossos direitos intelectuais para assegurar que podem cumprir com os nossos requisitos que estabelecem essas licenças isto é muito importante depois muito importante também só são aceitos custos portanto como para prever nos budgets dos projetos quando usamos serviços locais de publicação de acesso livre ok? não são elegíveis custos de publicações híbridas e isto é muito importante e é por aqui que também levamos à via desta plataforma que será apresentada de seguida importante APCs BPCs Article Processing Charts e Book Processing Charts portanto também se abre esta janela dos livros no horizonte da Europa e é muito importante termos noção disto sendo que aplicamos um conjunto de licenças aos outputs as licenças têm que ser necessariamente abertas para os metadados portanto nós temos que ter noção que vamos depositar as nossas publicações em repositórios onde os metadados estão sobre licenças CC0 completamente abertas os metadados ok? título autor descrição etc os abstracts este tipo de campo que descrevem a minha publicação dois destaques para os dados o plano de gestão de dados vai ser de entrega obrigatória ok? submetido também neste período de seis meses mesmo que isto são as orientações não existe aqui o modelo final como eu disse tinha aqui esta mais informação em abril de 2021 nas diferentes apresentações que temos visto da Comissão Europeia o que eles têm dito é que quando nós publicarmos até finais de março inícios de abril o modelo final de grande agreement aí vai tudo ficar escrito ok? e todas as partes regulamentórias vão ficar mais expressas mas portanto mesmo que eu faça depois um opt-out do cumprimento dos requisitos eu tenho que apresentar um plano de gestão de dados eu tenho que demonstrar que eu tenho boas práticas de gestão de dados do meu projeto mesmo que eu vá dizer atenção que estes meus dados são sigilosos eu não vou poder abrir por causa destas e destas razões e tenho que fazer esse foco porque o foco é também muito na prática de gestão adequada e nos princípios de dados mantendo também o mesmo princípio as open as clauses as clauses as clauses as necessary mas os princípios de dados vamos dizer que a fairness vai ser o foco não tanto a openness por assim dizer pode-se dizer depois eu não sei como é que isso se vai realizar completamente na prática ou imagino algumas coisas precisamos de ver outros detalhes mas tenhamos uma noção disto dados fair muito mais do que o open será a grande preocupação do horizonte europeu para cumprir com os requisitos do H2020 e para cumprir com os requisitos do horizonte europa já está disponível esta plataforma que o Michael nos vai apresentar e também quando é que vão fazer o seu lançamento a open research europeu é uma plataforma é um recurso disponível precisamente para ser para ser usado a partir de agora também e todos os outros serviços que muitos projetos já dinamizaram e concretamente a infraestrutura open app dinamizou e apresentou ok terminei obrigada Pedro não tinha visto ainda aqui o chat tens a primeira a primeira pergunta que te é colocada é às 2h52 de uma Alina Trifan se quiseres só ter mais ou menos uma algumas das perguntas desculpa só estou a interromper algumas das perguntas que aqui estão penso que tu foste entretanto respondendo não é? mas mesmo assim sim a questão dos conference proceedings explica-se pela questão do do preview é muito importante termos esta noção do que é que nós podemos considerar por review e portanto eu posso eu sei claramente um artigo numa revista como revisão por par sei o que é que é mas claro que eu também sei o que é que é uma conferência como por review eu submeti um artigo à avaliação e ele fica simplesmente no site ou então existe mesmo os proceedings daquele evento isto isto é output do projeto com revisão por par ok os conference proceedings ou mesmo às vezes simplesmente mesmo que não se publiquem as atas disponham as coisas disponíveis em atas em sites de conferências existe aqui a Ana Varela também sobre as questões da FCT sobre o plano S há movimentos contrários eu por uma questão de tempo podemos depois trocar aqui algumas opiniões sobre a questão do plano S posso responder aqui no chat só para não me alongar muito como nós temos aqui o tempo contado mas muito obrigado a Ana Varela por esta questão vamos discutir a questão do plano S na quinta-feira em mais detalhe inclusive com pessoas representando a FCT portanto Ana podemos colocar todas as perguntas existem realmente estes movimentos com uma tendência contrária como é a questão do European Research Council contrária contrária mas mais pró open access ok não é contrária é mais pró open access Emília Pacheco também não estão excluídas do plano S sim isso mesmo confirmo que não estão excluídas o que estão é incluídos também os repositórios e é essa luta que temos que fazer em infraestruturas abertas Ramos Cecília documentar os dados para validação mas atualmente que se apela tanto à defesa da proteção de dados não é contraditório sim as open as possible as closed as necessary tem realmente aqui fronteiras muito tênues Ramos Cecília tem ou Cecília Ramos tem razão portanto temos que explorar isto eu acho que o que é o que é importante o que a comissão quer fazer e o Arno por isso é que esta obrigatória obrigatoriedade dos planos de gestão de dados tem crescido quer obrigar os investigadores a parar para pensar cuidadosamente muito no início nós sabemos que é fácil fazer um plano de gestão de dados seja só duas páginas para entregar como um documento burocrático e formal à comissão europeia a comissão europeia quer que o documento seja livre feito de forma cuidada e portanto quer mesmo que o investigador faça e que os projetos façam esse exercício de pensar muito bem quais são as restrições legais quais são as questões de proteção as questões legais associadas as questões éticas muito cuidadosamente no início perceber que durante a ouvida do meu projeto eu vou gerar diferentes tipos de dados eu posso ter regras até diferentes para este subconjunto de dados para este outro conjunto de dados e aplico ali um plano de gestão de dados quase diferente para cada conjunto de dados isto é muito importante nós termos noção disso Suzana Magalhães as editoras estão sensibilizadas para esta necessidade de manter direitos de propriedade intelectual dos investigadores no caso dos livros eu acho que as editoras estão bastante sensibilizadas para os financiadores elas têm sido muito ativas os lobbies das editoras foram muito fortes e muito ativos junto da Comissão Europeia o que significa que estavam atentos se aceitam todos os requisitos talvez não para responder à Suzana se têm que viver com eles ou parece-me que têm que viver com eles agora infelizmente não podemos dizer ah mas os investigadores não estão disponíveis para viver com eles porque os investigadores têm aquelas revistas onde gostam de publicar e onde estão aquelas comunidades e vão querer continuar a publicar e isto de certo modo vai ser um obstáculo ao cumprimento dos requisitos sim é verdade é bom que nós consigamos publicar onde nós queremos e que onde nós queremos seja debaixo do chapéu dos requisitos por isso é que eu pus aquele segundo slide logo isto tem impacto também na vida do dia-a-dia dos investigadores vai existir algum repositório de dados nacional é a pergunta para o milhão não é de dólares é de euros mas eu acredito que vendo estando presente em todos os fóruns de gestão de dados de investigação que tem sido feitos nos últimos anos que é esse o grande objetivo de quem gera aqui a nossa infraestrutura nacional FCT-FCCN é criar realmente um repositório que possa servir para apoiar os investigadores que beneficiam de financiamento da FCT também para beneficiar para quem não tem um repositório adequado para o H2020 ou o Horizonte Europa tem o Zenodo mas claro que é importante nós também mantermos alguma propriedade nacional dos dados e portanto seria bom também termos um repositório ok podemos passar eu posso depois responder aqui outras perguntas no chat obrigada obrigada Pedro mais uma vez vamos passar agora à apresentação da infraestrutura da Comissão Europeia o Open Research Europe Michael Michael Markey is the director of the publishing platform F1000 Research and publishing and business lead of Open Research Europe Michael thank you so much for being here for accepting our invitation I the floor is yours so you can share your screen and start presenting the platform thank you so much I'm going to check you can see my screen yes yes we can so yeah thank you very much for inviting me to talk a little bit about Open Research Europe which is a new publishing platform that's being created by the European Commission but it's as I want to just talk about it's a program that is being looked after by F1000 so there was a public procurement for the platform in 2020 which F1000 Research won and the contract overall was for 5.8 million euros and that was to build Open Research Europe but to also cover the article processing charges for the articles too as well as F1000 Research working on the project we have some other partners that are helping particularly with the communication and the sustainability of the platform they're the Global Young Academy Libra Eurodoc and then we're also working very closely with Open Air as well to help with the syndication of the content but also to communicate Open Research Europe like I am today so just below Open Research Europe is not fully launched I'll talk about when the full launch is a bit later on but the website is up and so the URL is here and after the meeting I'll share these slides so everybody can help them so from the European Commission's point of view why did they want to create a publishing platform and so following on from Pedro's talk with the mandate being towards open access the European Commission wanted to provide a publishing venue to support particularly the Horizon projects so Horizon 2020 and from the Summer Horizon Europe so the publishing platform is something that the Commission wanted was to be high quality and reliable and efficient publishing so making sure that all of their open access needs are met it's going to have high scientific standards and swift transparent processes so a little bit different to a traditional journal which I will go into later there's an expert scientific advisory board who are helping make decisions on how we go forward with the platform one of the key tenants to this platform is that there's no costs to the authors i.e. there's no author facing article processing charges so the European Commission will be paying F1000 for the article processing charges and again a little bit later I'll show you what that cost is and how we're displaying that on the website too and another thing to note that this is an optional service so grantees from the Horizon programmes don't have to publish on this platform but as mentioned the commission have created the platform to enable everyone to publish not just during their grant period but also after the grants have finished so enabling people to share their research without having to find article processing charges for them so the European Commission's ambitions for doing this is to continue their work on leading in open science principles so the platform as I'll discuss a little bit later has open peer review it has a mandatory open data policy it supports pre-printing and the early sharing of research and it's also going to have a big focus on article level metrics and article indicators so as I mentioned we're very transparent about all of the costs that go behind the platform and the article processing charges that will be paid by the commission is going to be 780 euros so that's each article regardless of its size or type will be 780 euros but that is paid by the commission so the authors won't have to pay for those and the other reason why the commission is doing this is because along with other funding agencies particularly those who are working alongside plan S is to think about more sustainable open access publishing models so a way that can help European funded research to think outside of journals and be more creative and more open in the way that the research is published so there's a url on this page which is quite interesting so I would follow this link but this is just a diagram of the breakdown of why an article costs the 780 euros the commission will be paying so we've broken it down and we've worked with a group called Information Power who created the Plan S Price Transparency Framework so this is completely compliant with Plan S and from July 2022 publishers must make their article processing charges transparency available and so we have already just done this and we've published it online so everybody can see I'm not sure all journals will publish theirs online but the commission and F1000 decided that we wanted if we were going to have an open business culture we must share all of the costs and why they cost that so if you follow the url that's on the screen you'll be able to see a much more detailed explanation of what costs are being charged so what will the platform have so as mentioned it's going to be publishing original peer-reviewed articles which are first published as preprints and this is going to be stemming from all the Horizon 2020 funded research so that's from the entirety of the Horizon 2020 programme and it will be supporting Horizon Europe from the summer so what's going to what's happening here is all articles will be immediately open access under a CC by licence so the contents will be ready to be reused by all of the community it'll have open peer review and when I say open peer review it means the reviewers identities will be revealed the reviews will be published and all of the comments from the authors and the reviewers will also be published so readers will be able to see exactly what's gone on in the peer review process and the other thing that we're trying to do is make sure that this all the articles are completely connected to the scholarly ecosystem so all the peer reviews all the data all of the articles will all have their own personal identifiers authors will be able to link up to their ORCID ids and what we're trying to do is ensure that all of the metadata is linked to repositories as well so that everyone can find and discover all of the content the other thing that we're doing is each article will have a dedicated metrics page so what I mean by that is there will be a page which talks about all of the views the downloads all of the old metrics all of the citations so everything that indicates how the article is doing will be put on this page so we're trying to make sure that everybody understands that it's the article level metrics that are important and not where it's published we're explicit about all of the processes as I mentioned and we're also another key thing of this is completely aligned with the European Commission's policies and principles so when if an author does choose to publish on Open Research Europe it is fully compliant with all of the open access and open data policies of Horizon 2020 and Horizon Europe grants and the other thing is that this is not the first funder who has created a publishing platform to support their grantees F1000 has also worked very closely with the Wellcome Trust whose publishing platform now is the most used platform for welcome funded researchers and there's other large funders such as the Gates Foundation and the African Academy of Science who also have their own publishing platform so I'm now going to talk a little bit about how the publishing model works so it is different to a journal and it has elements of a preprint but typically the articles themselves are treated as an article so you can think of it like a journal article but the way it is published and the way authors and readers can see and use the papers are also different so I'm just going to explain that in a little bit more detail so the publishing model goes like this so the first stage is once an article is submitted it then goes through what we call some pre-publication checks so upon submission the article comes in and our editorial team will do what we call pre-publication checks so this is a little bit different to a pre-print a pre-print goes up after an initial screen so they have a group of people who look at the pre-print and say yes this looks like sound science or an article that can be published the pre-publication checks at Open Research Europe are a lot more detailed before the pre-print is published and that's because we're doing all the checks necessary that a journal would also do so upon submission what our editorial teams do internally is check that the author is illegible so basically we check if they have the correct grants and are illegible to publish we check that the article meets the scope and we also do an automatic plagiarism check if the articles pass this first phase we then do much more comprehensive checks on reporting guidelines and ethical guidelines in relation to the Horizon 2020 and Horizon Europe model grant agreements so what we're doing is just checking all the research has been done to high standards in an appropriate way we're also checking for the data availability we will be having a mandatory open data policy but just to go back and corroborate what Pedro said this will be as open as possible and closed as necessary so there are exceptions and we do accept that but what we do want to have is that the data availability is fully checked by us we also support the authors in making the data and software fair so what's important to us is that we help the authors understand what the data is where the data should be put and how to tell readers how to access that data so that is something that our editorial team work with the authors on and then once we've done that we also then go to a production phase where we convert all of the articles into pdf html xml we do all the proofreading we make sure all the citations and references and images work and we also make sure that all the consistent identifiers are assigned and resolved correctly so this is quite a rigorous process and this normally takes about a week on average so once that's happened and the article is ready and the author is happy and the editorial team are happy we then publish the article we make sure the data is deposited in the right repository and it is then published as a pre-print just wanted to talk a little bit more about the data so as mentioned it's open as possible as closed as necessary but we also want to protect the confidentiality and security and privacy of individuals it's consistent with the horizon 2020 legal and ethical frameworks and it's also guarded against any unreasonable costs so once the article is published as a pre-print it then instantly goes into a peer review process so what happens is in the open peer review process that reviewers must put their name and affiliation to the articles and they must identify any conflicting interests so all of the reviewers are suggested by the authors but they are checked internally by the editorial team so what we ask the reviewers to do is provide their names and their conflicts of interest we then publish their peer review report alongside the article and then all of these peer review reports are individually citable and also have their own viewing metrics and then the final thing that we ask the reviewer to do is provide a status so what we ask the reviewers to do is give one of three statuses one is an approved status which is got a green tick what that means is the reviewer feels that the article is of a really high standard and only minor changes are needed or ready for improvement the approved reservations the green question mark that means that the reviewer feels that there's some more major things that need to change with the article and could say for example that it's missing some data or maybe that figures are not important enough so this is the most popular of the statuses the approved with reservations and then there's also a not approved status so the not approved status means that the reviewer thinks that there's a real problem with the article and that in its current state it needs to be changed in order for them to be happy to change that status now not approved statuses are quite rare but we do see them and I'll show you later some examples of articles with these statuses and how they work so once an article has gone through the peer review process you can have many versions of an article so if for example the reviewer has given some statuses for example a green question mark and a green question mark the author can then make revisions based on what the reviewer has said they can then talk to the reviewer and they can also understand what they need to do to improve the paper and I'll show you some examples of that later but in order to pass peer review and to be sent to indexing databases such as Scopus Web of Science PubMed and places like that you have to meet a threshold of peer review so the peer review statuses that you need to hit is two green ticks so two approves or an one green tick and two green question marks to approve with reservations and approve so this will be explained a little bit more in some of the examples that I'm just about to show so here here is an example of an article when it's first published as a preprint so what we do is in every single title there is some square brackets at the end of the title that explains what version of the paper is so this one is a version one and what the status of the peer review is so this is a waiting peer review so when they're first published as a preprint this is what the title says and on the right hand side of every article is what we call the open peer review box and here is where the reader would find all of the peer reviews written by the reviewers and they can read all of the reviews at this current time for this article it's just clearly saying that it's awaiting peer review so that's what happens when it's first published on the platform so my next example is an article that has been through the peer review process and there are two versions so again the title has very clearly which version the article is in and also the peer review that has happened so if we look to the right hand side this time you can see that there's been four reviews for this paper and you can see exactly all of the reviewers who have given those reports just underneath the table and all of these reviewers have also linked their ORCID IDs to their reports so they can also gain credit for their reports and what would happen if you clicked on one of those links that say read under the statuses you would see their review report like this and so what happens is all of the review the whole review is published so that the readers can see it you can cite this review you can also see how many times this review has been viewed so actually what we have been finding on the platform is that lots of users want to read the peer review reports as well as the article and what's happened in this instance is the reviewer here has given an approved with reservations and has provided some information about why they have given it that status and what's really nice is that the author can respond and so here is a response to the reviewer and this is the first time authors and reviewers can have a discussion with no editors the platform itself is based on research not chosen by editors so it's the authors that choose to publish and here you can see that the reviewer and the author are having a very constructive conversation about how to improve the paper and what we do in order to make it clear to the reader what's happened and what's changed from the earlier version is there's a summary of what's happened and also there's links to all of the peer review reports so they can see it so that's a very open way of and dialogue of the open peer review I also just wanted to show an example of the open data so here is an example of a paper which has all of the underlying data with regards to different types of data so there's some spreadsheet data here that's been collected there's an image data which has been provided as movies and they've been stored in Big Share there's a section on extended data so all of the information regarding the supplementary figures and there's also a software availability statement which enables people to see which software was used and what parameters were used for the data so we're very keen to make sure there's a lot of information about the data so that others can reproduce the work if possible So the platform itself supports all research disciplines that are covered by Horizon 2020 so that's all of the subject areas in the science technology and medicine fields that's the physical sciences the natural sciences and also the medicine and health sciences it also covers all of the social sciences and also the humanities on the right hand side is all the different article types that the platform supports One of the important things about Open Research Europe is that it's not just publishing traditional research articles it's also encouraging grantees to share all of their research in a way that they feel is necessary so there's article types for methods or protocols essays reviews systematic reviews so there's many article types that are supported and they all have their own editorial guidelines and policies to help the authors prepare their articles and all of the content on the Open Research Europe platform when it's published will be browsable by subject area it'll be browsable by Horizon 2020 program areas so it'll be very easy for users and readers to find articles that they are interested in with regards to their own subject areas or potentially if they're interested in just a specific Horizon program so Open Research Europe is also trying to be as interoperable as possible so all of the articles will be stored in Zenodo so there'll always be a copy in Zenodo so we're working with Zenodo on that using an API we are also going to be sending the preprints to Europe PubMed Central so that they will be taken from Crossref so immediately articles will be available and people can start using and reading the work and then over the four years of the platforms tender we're going to be working with open air to make sure that all of the content can be pushed to open air but then also link to institutional repositories where possible we're working with Libra as well to make sure that we can identify and support APIs to directly send content to institutional repositories and because the articles once they've passed peer review are similar to a journal we'll also be applying to subject specific databases such as the DOAJ Scopus and things like that so once we've met the criteria for those databases we'll be applying to be indexed in there and this we imagine will happen quite quickly because all of our other platforms work closely with these databases so as I mentioned at the start there's a scientific advisory board for the platform and we've got a very diverse board and we have 25 members on and they cover all of the subject areas I mentioned we have a very good coverage across Europe and I definitely believe that there is a Portuguese representative on the board and we try to ensure that all the board have researchers that go across the career stages so we have some professors and former ERC board members but we also have early career researchers who can give a very good insight on how a platform like this can support them and as mentioned the role of the board is to input and guidance on the publishing policies they're also helping us with the sustainability of the platform and where we strategically might want to take this and they also help us advise on the challenging issues that may arise in their subject area so the scientific advisory board play an important part of the role and finally I just wanted to go through the timeline so the submissions to the platform opened in December and currently we already have nearly 70 submissions that have happened since then so it's been very popular with the horizon grantees in January we launched our twitter account and we also started to do much more promotion of the platform and then at the end of March on March the 24th there'll be a full media launch and the publication of the first 40 articles so we've prepared some articles that are going to be ready for the launch and we're doing a very big media push for that on the 24th of March and that's when it'll be completely live with real articles and real preprints so everyone can start seeing how it works so I just wanted to say thanks for listening and if you have any obviously we can answer some questions now but in general if there's some questions that you want to ask there's the email addresses is there we also have the website you can sign up to stay informed with new information and as mentioned we've just released a new twitter account so please do follow us but yeah happy to answer any questions yes Michael thank you so much for your presentation there are some questions about which kind of metrics will be used and there's another question that Pedro I think is started to to answer but it goes along with how can we assess quality impact and visibility of this kind of journals against the other the other the other journals when it comes to impact factor yes these are my favorite questions it's completely true and it's one of the reasons why the commission have launched the platform is because we really want to through citations to individual articles but also alternative metrics like altmetric but also views and downloads we also want to pull out if anything has been linked to any policies and so what we're doing is trying to get as much article level information as possible and present that in a way which shows individual impact and then part of the reason the platform has been created is also to try and influence the way that not just the European commission but everybody looks at measuring and metrics of individual researchers where we feel that it should be not where you publish but what you publish and this work goes alongside some of the metrics work that's also going on at the commission to try and shift the thoughts that journals should really be the place where people are judged because that's not true it's really the individual articles impact that makes the most sense so this is just a little step on the way obviously there's things like DORA the declaration of research assessment that is trying to change institutions minds on how to fairly evaluate researchers but I think there's still quite a long way to go before making any real changes but this platform will certainly try and push the individual articles and as and when new metrics become available this platform will be testing them will be trying to make a difference on the article level so yeah I understand the question and I don't think there's going to be a huge change straight away but I think the commission hoping that this platform itself will be able to demonstrate that it's not necessarily where you publish it's what you publish yes thank you and there's a colleague here that would like you to a better explanation on now the process of indexing the RRA in Scopus for example of Web of Science how this will happen yeah as I mentioned in my talk with the with the statuses so once an article has reached a reviewer's status of to approve or to approve with not reservations what we will do as Open Research Europe is we will apply to be in let's take Scopus for the example in order to be indexed in Scopus you must have published a certain amount of papers and they must also do a check to see if the work that's being published is of a high quality once that's happened and that normally takes about three to four months we will then send all the articles that have passed peer review to Scopus and they will then be indexed there so we don't anticipate there being any issues with that seeing as a lot of the research being published on the platform from the Horizon 2020 grants and all of the other platforms that F&B research look after are indexed in Scopus and places like that so the indexing process I would say will probably take three to four months after March and once we're accepted we will then send all of the articles there and they'll be visible just like a traditional journal thank you thank you so much Michael once again I don't think we have more questions that's it just one one quick question is about what are the as you have already you are starting right now to disseminate and to publicize the platform what are the first reactions from researchers in terms of welcoming this kind of platform that's a really good question Pedro and it's been really really positive and what we found is particularly all of the grantees like the idea that there's an opportunity for them to publish research quickly I think there's lots of researchers who like that aspect and we've also had submissions from all across the horizon 2020 programs so we've got lots of research from ERC grantees from the Mary Curie grantees but also from the wider European programs such as the green the climate and the green energy programs and so we thought that typically we might not this model might not be suitable or not not suitable but we thought that this is social science and humanities subjects might not be familiar with the open peer review process but we found across all disciplines there's lots of people interested in publishing and I think not having to pay the article processing charges and also understanding that this will also ensure that all of the mandates in there makes the author's life easier so I think people are seeing it as a nice way for the commission to support them but I think they also understand that this is a nice way to maybe make changes in the way that things get published in the future thank you thank you very much thank you so much I don't know if anyone has more questions for Michael if not thank you so much Michael again you can save from the rest of the session if you want of course maybe it's good if you check the chat also just to yes I don't have yes that's Michael check the chat just to ensure that if you have any if other people have questions yeah I'll check the chat no I'll check I already checked the the chapter after this moment to see if people have other questions no 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 okay I think that's it okay thank you very much thank you so much Michael for being here and we hope to to hear soon in another presentations probably in open air thank you so much thank you passamos agora para a apresentação da nossa colega Rita Gilmata da Front Offer Portugal ICUS que que nos vai fazer a apresentação de um caso prático da aplicação dos requisitos da comissão europeia numa numa organização a Rita é Research Funding Advisor na Front Offer Portugal ICUS e é doutorada em Psicologia de Trabalho e desde 2005 que está mais ligada a estas questões do acesso aberto e da ciência aberta obrigada Rita por estares aqui e por partilhares connosco agora um pouco da tua experiência estás à vontade para fazer a partilha da Ecrã e começar obrigada muito bem muito bem obrigada boa tarde boa tarde a todos obrigada pelo convite a apresentação que vos tenho de trazer hoje é uma apresentação que se debruça sobretudo sobre o percurso que nós viemos a fazer nós para não for portugaleicos neste caminho da criação de processos e de workflows de fundo para fazer face aos requisitos mas é sobretudo e tomei a liberdade de focalizar um bocadinho a minha apresentação sobretudo naquilo que é o apoio extraordinário que o National Health Desk da Open Air que nos tem vindo a dar mais até do que o processo em si que é um processo que ainda está a decorrer como de resto como de resto vos vou mostrar portanto muito rapidamente queria dar-vos um minuto de apresentação sobre o Fraunhofer Portugal Portanto nós somos o centro de investigação for assistive information and communication solutions e somos evidentemente afiliados e associados à Fraunhofer Gesellschaft que é um dos nossos fundadores juntamente com a Câmara de Comércio Luz Almeida e dentro de um consórcio de um acordo assinado também com a EFCT portanto nós no AICOS que é um dos setos de investigação da Front of Portugal Research temos várias áreas de inovação cognitive connected solutions trabalhamos com inteligência artificial com tecnologia para a saúde descentralizada o investimento de dados e também o digital farming que agora vai ser desenvolvido de maneira mais particular no novo centro que é o AVAM temos uma abordagem que acho que é muitíssimo interessante aos problemas que nos surgem portanto vemos sempre os problemas na combinação de três perspectivas que são representadas pelas nossas equipas de investigação a perspectiva das pessoas a perspectiva das coisas e a perspectiva da inteligência a combinação destas três perspectivas representa as nossas equipas temos a equipa de intelligent systems que representa a inteligência onde trabalhamos sobretudo as dimensões de machine learning deep learning e inteligência artificial os connected things nos sistemas ciber físicos da comunicação nas networks e edge cloud computing e finalmente no human centered design trazendo a perspectiva das pessoas onde fazemos portanto o co-design das tecnologias avaliação de tecnologia e a compreensão de como é que as pessoas lidam com a tecnologia em diferentes contextos temos vários customers trabalhamos em várias em várias indústrias e talvez vocês conheçam qual é que é o modelo operacional de financiamento de todos os institutos de Fraunhofer portanto os institutos de Fraunhofer financiam-se tripartidamente um terço daquilo daquilo que é o nosso orçamento vem de base funding dos nossos fundadores temos um terço do nosso financiamento que vem de contratos direitos direitos para a indústria e um terço do nosso financiamento vem pela engariação do projeto em competição em financiamento para a investigação em competição em competição direta portanto é evidente é por mais evidente a importância para nós que tem a participação em grandes em grandes calls e oportunidades de financiamento nacionais e internacionais é evidentemente uma preocupação nossa porque constitui um terço do nosso orçamento e eu gostava de vos falar um bocadinho da perspectiva do Research Funding Advisor portanto apoio aqui a preparação das propostas e gostava de vos contar um bocadinho a história desde o início da minha participação para vocês entenderem melhor como é que foi aqui de facto a entrada também da Open Air National Health Task e a colaboração connosco portanto no apoio às propostas eu deparo-me desde logo com a preocupação com os requisitos de acesso aberto principalmente de acesso aberto no horizonte 2020 e efetivamente às vezes na fase da proposta é complicado levar as equipas de investigação não tanto aquelas com que nós trabalhamos mas sim em termos de dimensão de consórcio a considerar também todos os detalhes que se vão relacionar com todos os requisitos de acesso aberto e porque se trata de muitos detalhes e de muitas considerações mesmo quando a nível das propostas nós conseguimos fazê-lo depois quando os projetos são aprovados também há um novo nível de complexidade penso que o Pedro também já terá já terá apresentado isto portanto de que diferentes maneiras é que no dia-a-dia dos investigadores e também no dia-a-dia do funcionamento dos consórcios de projetos é que acaba por ter implicação aquilo que são os requisitos ao qual obviamente queremos cumprir não só por via do facto de serem uma obrigatoriedade para financiamento mas também e sobretudo e aqui partilho especificamente o posicionamento da Franofa Portugal Aicos neste assunto há um interesse muito grande numa participação numa partilha no devolver aquilo que são os nossos os nossos clientes e os nossos parceiros o trabalho que vamos fazer e portanto esta inclinação esta vontade e uma orientação para a ciência aberta é de facto muito sentido é muito visível nas nossas equipas de investigação no entanto se a dificuldade é razoavelmente fácil portanto fácil de gerir no que diz respeito ao acesso aberto o open data de facto criaria aqui uma nova complexidade que era preciso interessar e portanto mais uma vez desde a fase da proposta e estou a salientar esta dimensão da fase da proposta porque de facto é onde eu entro e é onde o apoio que dou aos investigadores julgo que se torna crucial porque aquilo que fica como vocês muito bem sabem definido em sede de candidatura depois acaba por ser aquilo que é obrigatório fazer no desenvolvimento do projeto não só por via até de contatualização e portanto se a dimensão do acesso aberto era evidentemente desafiante no sentido de haver uma recuação de procedimentos era importante e urgente durante o ano 2020 preparar seriamente aquilo que iria ser o trabalho com o trabalho para o desculpem agora sim o trabalho ao nível dos requisitos principalmente do horizonte Europa portanto sabíamos que a nível do horizonte Europa iria haver uma data de novas exigências ao nível do open data e portanto havia uma a necessidade de estabelecer a necessidade de estabelecer e de envolver transversalmente a infraestrutura do front of the records para garantir que nas primeiras escolas em 2021 estaríamos abdeixados e totalmente clarificados sobre o modo o procedimento como fazer para garantir que era cumprido todos os requisitos e é aqui neste momento que como organização e eu particularmente conheço o Pedro e a equipa da Universidade de Minho há muitos anos como a Paula disse desde 2004 que estou envolvida nas questões de ciência aberta e foi lógico recorrer ao Pedro para nos dar aqui uma ajuda e neste caso particularmente o Pedro e a Paula vieram dá-la e era sobre essa que eu gostava de partilhar um bocadinho porque enfim acho que foi essencial o apoio que o LTS nacional nos deu e gostava que outras instituições o conhecessem porque pode também ser importante para eles portanto aquilo que combinámos na altura foi um trabalho do LTS que veio ser a três níveis portanto o primeiro nível de formação o Pedro e a Paula fizeram um momento de formação que foi aberto a todos os investigadores da Franófla Portugal-Aicos e que no qual houve primeiro um percorrer de tudo aquilo que são as práticas nacionais e internacionais ao nível de policies em Open Science aquelas que são as práticas que se prevêem no futuro portanto percorremos no que diz respeito ao Horizonte 2020 o que é que são os requisitos o que é que é o que é que era na altura opcional e porquê e como decidir e vimos também de que maneira que há repercussão desta dimensão naquilo que são as políticas nacionais nomeadamente as exigências da FCT e depois fomos um bocadinho mais além e começamos a entrar na dimensão do Open Data naquilo que seriam os requisitos para o Horizonte Europa e de que maneira é que nos poderíamos preparar nomeadamente em certa proposta demos alguma dimensão na redação e preparação de Data Management Plans e uma dimensão que foi muito particular e muitíssimo bem recebida pelos nossos investigadores é um feedback que vos dou o Pedro e a Paula deram ferramentas muitíssimo concretas aliás voltaram a falar-se delas uma delas acabou de ser apresentada ferramentas muito concretas muito úteis que efetivamente estão ao serviço da ciência aberta e ao serviço dos investigadores e de facto é de salientar esta dimensão muito prática portanto passagem de informação e de conhecimento mas também uma dimensão muito prática muito próxima dos investigadores para resolver e para apoiar no dia-a-dia concretamente depois tivemos um momento muitíssimo importante e que recomendo largamente de um trabalho próximo de aconselhamento direto de reunião e de trabalho com o nosso departamento legal acabou por ser muitíssimo importante porque como vocês sabem até por questão da implementação do RGPD há muitíssimas questões que podem levantar-se no que diz respeito especificamente aos dados e de facto o Pedro e a Paula por via do trabalho muitíssimo próximo que têm vindo a fazer e do facto de terem também dentro da própria equipa o PANER contributos de advogados especializados portanto permite haver aqui uma aproximação de linguagens que é facto muito importante uma aproximação de uma linguagem legal de uma linguagem de regulamentação porque não nos interessa só evidentemente cumprir os requisitos do Horizonte Europa ou outro programa de financiamento interessa-nos muito cumprir aquilo também que são as organizações legais nacionais e internacionais evidentemente particularmente para o TNRGPD por outro lado um trabalho muito próximo comigo que neste caso estou aqui a representar o departamento de R&D Support não sou só eu nós somos cinco pessoas um trabalho muito próximo comigo no sentido em como é que podemos promover aqui este trabalho das propostas e desde já estabelecer workflows e procedimentos que possam fazer o acompanhamento em fase proposta mas essencialmente também na fase de execução de projeto depois deste trabalho que o Helpdesk fez connosco houve uma uma movimentação transversalmente à instituição no sentido de que era um ótimo momento para rever na preparação daquilo que seriam as novas exigências ao nível do Open Data para rever a totalidade do nosso posicionamento e dos workflows que estávamos a fazer sempre numa tentativa de facilitar aquilo que é o trabalho dos investigadores e portanto foi desenhado um roadmap que partilho aqui convosco em linhas muito gerais porque ainda está em desenvolvimento mas partilho convosco portanto inicialmente foi definida uma task force de pessoas que estão dentro da Franofa Portugal Aicos a trabalhar ativamente este tema e esta task force saliente porque é mesmo muito importante não só envolve a direção envolve o conselho científico envolve dimensões do departamento legal o R&D Support e a equipa da IT portanto aqui é uma task force transversal que permite ver a instituição como um todo e garantir que a instituição como um todo alinhe os seus procedimentos e flores no sentido da ciência aberta definimos e publicámos recentemente a Open Access Policy que era algo que já existia mas que ainda não tinha sido formalmente publicada está agora a ser formalmente publicada e estamos neste momento a definir um action plan para a publicação da nossa Open Science Policy a nossa Open Science Policy a publicação irá envolver já a definição das nossas prioridades estas prioridades vão ser ações muitíssimo concretas no caso dos workflows mais uma vez relembro os workflows relativamente ao acesso aberto tiveram ligeiras ligeiras alterações mas os workflows relativamente a leita management é que são aquelas que estão agora agora a ser desenhadas e que vão ser as que vão fazer evidentemente a maior diferença e depois enfim teremos um implementation plan que irá ocorrer ao longo do tempo como dizemos queremos aqui uma transformação que vai envolver toda a infraestrutura toda a instituição vamos ter um implementation plan a mais longo prazo que vai evidentemente também exigir algumas alterações caso a caso e alterações essas para as quais continuamos a contar com a colaboração do National Health Task portanto aquilo que vos queria dizer é que do ponto de vista da instituição julgo que o papel especificamente dos gestores de ciência e das pessoas que apoiam as propostas é de facto de salientar esta dimensão e esta importância da consideração da ciência aberta desde o início das propostas de maneira muitíssimo concreta portanto não é só dizer que vamos não é só incluir as open access fees no orçamento não é só achar que 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 escrevinhamos um data management plan portanto isso não é suficiente é considerar é desde logo em sede proposta isto ser discutido no âmbito das reuniões de consórcio porque é algo que depois vai ter que ser gerido pelo projeto pelo grupo de instituições e às vezes há procedimentos que podem ser conflituosos entre si é preciso definir tudo isto desde logo e também pronto quando for quando for possível envolver aqui um tecido significativo da instituição para que as mudanças profundas nomeadamente ao nível da definição do workflow sejam sejam transversais para apoiar os investigadores nesta organização da ciência aberta espero espero em breve poder terminar este processo e vir partilhar convosco em detalhe especificamente quais é que foram os desafios que tivemos ao nível da implementação do Open Science Policy que que vamos também saber quando nos depararmos com as primeiras com as primeiras calls e de que maneira é que o processo foi ou não bem sucedido espero que sim de qualquer das maneiras a minha palavra para as instituições fica efetivamente vale muito a pena o apoio do National Help Desk que para nós foi essencial não só para sabermos por onde ir mas para sabermos onde ir informar-nos que ferramentas utilizar e também para apoiar toda esta movimentação coletiva da instituição da instituição como um todo obrigadíssima obrigada Rita mais uma vez pela tua apresentação muito precisa e com exemplos bastante práticos daquilo que está a ser feito ao nível de uma instituição e de uma organização de investigação não sei se penso que não existem o André fui respondendo aqui às questões que existiam penso que não existem mais nenhuma mais nenhuma questão aqui para ser direcionada diretamente para a Rita eu de qualquer das maneiras vou deixar no chat o meu o meu e-mail estava na apresentação mas eu não tenho a certeza se ficou e evidentemente que estou disponível para qualquer dúvida que possa tens aqui agradecimento só há pessoas que estão aqui a agradecer a tua apresentação aproveitamos tenho aqui tenho aqui sou apoio jurídico especializado Cátia Cátia nós na Fraunho de Portugal temos uma advogada temos uma advogada que faz parte que faz parte da instituição é coordenadora coordenadora de um departamento e portanto é ela que orienta que orienta a nossa ação aquilo que eu fiquei a perceber e a Paula será a pessoa a Paula e a Pedro mais indicados para responder é que de facto dentro da equipa internacional Open Air ou parte da equipa ou em aconselhamento a certa altura houve a participação de advogados especializados que elaboraram documentos muitíssimo interessantes que estão disponíveis na plataforma e que servem um passo importantíssimo para o contacto com os advogados os documentos estão preparados estão disponíveis estão na plataforma e foram esses sim preparados por advogados se bem entendi mas Paula por favor correja sim, sim, sim exatamente na sessão de amanhã também vamos vamos aprender temos uma parte mais da apresentação das ferramentas e alguns guias e os materiais de suporte na área de Research Data por isso também amanhã também daremos uma uma apresentação e toda a sessão será um pouco também em torno da gestão de dados ok mais uma vez obrigada obrigada muito obrigada informo já houve aqui alguns pedidos que todas as apresentações e as gravações já estão disponíveis pelo menos as de ontem e as de hoje ficarão ainda muito possivelmente ainda durante o dia de hoje disponíveis no site o André fará então a apresentação dos serviços e ferramentas do Open Air para a gestão de projetos portanto vou então da forma mais ágil possível depois poderão colocar pedidos de esclarecimento por e-mail por exemplo para mais alguns detalhes mas vou apresentar alguns serviços ferramentas do Open Air para auxiliar ao processo de reporting um dos projetos que já foram aqui abordados durante o dia de hoje durante a sessão de hoje e a minha apresentação vai estar centrada em torno do serviço de descoberta do Open Air que é o Open Air Explore que para além da funcionalidade de descoberta ou seja de pesquisa de todos os resultados de investigação que o Open Air agrega tem também ao se a dispor um conjunto de funcionalidades que vão auxiliar os investigadores no processo de gestão e de reporting dos seus projetos e aqui inclui-se a função de link a função de link que permite associar informação dos projetos aos resultados de investigação que vou falar mais um pouco mais à frente e a função de depósito que permite identificar quais os repositórios ou journals ou revistas científicas que são agregadas pelo Open Air e que podem ser consideradas para depositar os resultados de investigação que por sua vez vão ser agregados no Open Air e depois do Open Air para por exemplo a Comissão Europeia no processo de report portanto no que diz respeito à função de pesquisa de descoberta a página do Explore permite a pesquisa de todos os resultados de investigação sejam publicações dados ou software e agora onde eu vou colocar o meu foco será sobretudo aqui nestas funcionalidades do Depósito e do Link quanto ao Depósito acedendo ao menu o Depósito tem o mesmo nome da função permite muito facilmente identificar quais são os repositórios compatíveis com o Open Air e que podem ser considerados para que os investigadores depositem os seus resultados de investigação ao selecionar um destes repositórios que já são agregados pelo Open Air o que é que vai permitir vai permitir que depositando os resultados de investigação num destes repositórios vai ser possível de forma muito mais ágil mais fácil o report desta informação no contexto deste projeto tendo em conta que o Open Air é a fronte autoritativa para a Comissão Europeia o que é que acontece se eu depositar a minha publicação no repositório o Open Air vai agregar essa informação das publicações e o Open Air por sua vez envia esta informação para o participante portal daí ao depositar num repositório compatível com o Open Air estamos a assegurar desde logo este processo de report no contexto nacional todos os repositórios portugueses institucionais estão já associados à infraestrutura do Open Air portanto ao utilizarem os repositórios institucionais das instituições onde desenvolvem a vossa investigação já têm assegurado este cumprimento mas um aspecto muito importante é a forma como descrevemos as publicações no momento do depósito portanto a associação da informação sobre o financiamento é muito importante e vou dar aqui alguns exemplos por exemplo aqui esta imagem que nós vemos é o exemplo da descrição de uma publicação neste caso no repositório da Universidade do Minho este exemplo é muito semelhante a qualquer repositório institucional nacional e que no momento em que nós descrevemos os metadados e neste caso temos a possibilidade de indicar qual a informação de financiamento tendo em conta que os repositórios da RedRcap têm integrada uma API do Open Air que contém a listagem completa dos projetos de financiamento este procedimento é-nos facilitado de alguma forma pois à medida que vamos digitando o nome ou o crónimo do projeto vai-nos aparecer uma listagem e nós selecionamos o projeto correspondente e assim asseguramos que inserimos a informação de forma correta sobre aquele projeto informação essa que depois vai ser conhecida pela Open Air e pela Comissão Europeia portanto ao assegurarmos que no momento da descrição dos metadados colocamos a informação do projeto posteriormente quando a Open Air agregar a informação do repositório o Open Air também já vai saber que deve informar sobre esta publicação junto da Comissão Europeia outro exemplo de preenchimento da informação do financiamento num depósito é no caso do Zenodo caso utilizem o Zenodo para depositar os vossos resultados de investigação tem também a possibilidade de informar de indicar qual a informação de financiamento e assim assegurar aqui esta questão do reporting outro exemplo onde a API do Open Air está também presente e que auxilia o processo de reporting é no serviço Argus o serviço do Open Air para a criação de planos de gestão de dados durante a sessão de amanhã esta ferramenta vai ser também apresentada com mais detalhe por isso se tiverem interesse convido-vos também a participar amanhã e no processo de descrição do plano de estandados há também a possibilidade de indicar a informação de financiamento e aqui esta informação de financiamento é também disponibilizada pela API do Open Air Avançando agora uma vez mais para a página do Open Air Explore aqui apenas para indicar que o Open Air Explore disponibiliza uma página dedicada a cada projeto aqui temos um exemplo do projeto de ideia de CAF nesta página dedicada ao projeto nós temos várias informações descritivas sobre o mesmo e temos também quais as publicações dados de software ou outros tipos de resultados de investigação que estão associados a este projeto portanto o estudo do projeto o que é que pode fazer para agilizar o processo do reporting do projeto que está gerido verificar se na sua página no Open Air Explore surgem todas as publicações que deveriam ser reportadas à Comissão Europeia se algumas tiverem falha o que é que se deverá verificar se as publicações já foram depositadas num repositório compatível com o Open Air ou então verificar também aliás verificar não executar o serviço link a partir de aqui que eu vou falar do serviço link temos aqui a opção link this project to e esta funcionalidade do link permite que nós pesquisemos o artigo em falta se estiver em falta e vamos dizer que aquela publicação deve ser associada a este projeto portanto do lado direito como vimos mesmo agora anteriormente temos uma app box e nesta app box nós temos a possibilidade de executar o link de uma publicação ao projeto de pesquisar repositórios que podem ser utilizados para detectar os nossos resultados e também por exemplo para fazer o download da listagem completa de todas as publicações que estão associadas ao projeto para além disso temos também indicação de um conjunto de estatísticas de uso como o número de visualizações e downloads de todas as publicações que estão associadas aqui ao nosso projeto quanto à funcionalidade de link é uma funcionalidade que permite de forma muito ágil e muito simples associar a informação do financiamento a uma publicação numa primeira fase realizamos a pesquisa do artigo por exemplo ou de um conjunto de dados essa pesquisa vai ser realizada nos resultados que são agregados pelo OpenAir mas também pesquisa nos resultados da Crossref da TataCity e do Orkid por isso se a nossa publicação estiver disponível numa destas fontes o resultado irá aparecer aqui e de seguida seleciono a publicação que eu quero associar e avanço para o passo seguinte que é para selecionar o projeto se no entanto se eu tiver vamos imaginar que eu tenho uma lista mais extensa de publicações que eu quero indicar para o meu projeto eu posso também fazer o upload de um fecheiro CSV com uma lista dos dois de todos os documentos que eu quero ligar acaba por ser um processo mais indicado caso eu tenha um grande número de publicações para ligar portanto este serviço permite de forma muito simples associar a informação do projeto de investigação a todas as publicações publicações dados ou software assim que nós realizarmos o link utilizando este serviço do Open Air ele irá ficar visível esta ligação irá ficar visível no prazo de duas a quatro semanas assim que o Open Air executar a sua fase de indexação de conteúdos ok ou seja se os resultados de investigação estiverem disponibilizados via Open Air este link numerará entre duas a quatro semanas a ficar visível se o resultado de investigação foi encontrado via crossref data set ou orquíde o link fica de imediato disponível na página do Open Air como também acabei por falar há pouco como o Open Air é a fonte autoritativa para a Comissão Europeia assim que assegurarmos esta ligação entre projeto e publicação estamos a assegurar que a informação é devidamente reportada junto da Comissão Europeia no participante portal o que irá facilitar aqui este processo aqui temos um exemplo de uma pré-visualização de um projeto no participante portal nós poderemos ver aqui que nesta primeira secção há uma lista de publicações sugeridas pelo Open Air ou seja o Open Air indicou o participante portal que tem nove publicações que tem informação que pertencem a este projeto o estudo de projeto a seguir só terá que confirmar se elas pertencem ou não e elas passarão para a tabela de baixo onde já estão as publicações confirmadas pelo estudo de projeto e que iam ser reportadas junto da Comissão Europeia para encontrar a informação de auxílio para executar estas ações do link estão também disponíveis um conjunto de guias de guias práticos de como utilizar a ferramenta do link como fazer o processo do reporting junto da Comissão Europeia também ou caso tenham dúvidas adicionais podem também contar com o nosso auxílio com a nossa equipa do National Open Access Desk para Portugal enviando um e-mail por exemplo se tiverem alguma questão estarei também disponível para esclarecer no chat obrigado sim obrigado André relativamente a esta sessão que já damos por longa já ultrapassamos aqui um pouco o tempo gostaríamos de agradecer a presença de todos penso que esta sessão foi bastante rica e esclarecedora penso que acho que saímos daqui um pouco mais esclarecidos relativamente não só em relação aos requisitos mas em relação a esta nova plataforma que está agora a ser lançada pela Comissão Europeia e esta visão prática que nos ajuda muitas das vezes também a responder de forma mais imediata a algumas questões que eventualmente possamos ter no contexto das organizações amanhã vamos falar sobre práticas de gestão e abertura de dados sobre repositórios dados férias questões legais e questões associadas aos custos teremos também um leque de oradores alguns estrangeiros e outros portugueses serão apresentadas algumas ferramentas desenvolvidas pelo Open Air mas não só outras abordagens também serão aqui trazidas a público não sei se têm mais alguma questão deixo não? ok as pessoas já estão todas despedidas fica aqui o convite no próprio link que partilhei convosco também já dá o acesso à inscrição para a sessão do dia do dia de amanhã por isso sintam-se à vontade da minha parte qualquer qualquer questão que necessitem da parte do gabinete da Universidade do Minho têm o nosso e-mail podem nos contactar diretamente e amanhã encontramos-nos aqui novamente pelas duas e meia para mais uma sessão da semana Open Air de Portugal muito obrigada Obrigada